Basta que me toque, Senhor Pra minha alma cansada vencer Se a noite escura está Tua mão me guiará Basta que me toques, Senhor Basta que me toques, Senhor Pra minha alma cansada vencer Se a noite escura está Tua mão me guiará Basta que me toques, Senhor Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos feridas lá na cruz Vem tocar em mim, sim Vem tocar em mim Vem tocar em mim, sim Vem tocar em mim, sim Vem tocar em mim Vem tocar em mim, sim Vem tocar em mim Tocou-me, Jesus Tocou-me De paz Ele encheu Meu coração Quando O Senhor Jesus Me tocou Livrou-me 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 Da escuridão Livrou-me Quando O Senhor Jesus Me tocou Livrou-me 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 Da escuridão Livrou-me Amém.